Hum, nada mal esse lugar. É, eu já vi melhores, mas... Bem-vindo. Em que posso ajudá-lo? Vejamos. Hum, como eu quero terminar esse jogo dessa vez? Bom, na verdade, o que eu mais quero aqui de tudo é essa carta secreta de 999. E eu acho que eu tenho um bom jeito de pegar ela. Obrigado, a gente vai abrir esse software aqui chamado Cheat Injale, mas não se preocupe, não vou usar cheat nenhum. Agora que nessa janela do jogo... Ah, ignora esse Adobe Genuine aqui, o meu Photoshop é pirata. Vamos abrir o jogo e ele é um speed hack. Na verdade, não, não vamos evitar nada. Vamos começar colocando o valor de 200, porque é o nosso dinheiro, e vamos dar o 4Scan. Agora, tudo que tiver 200 nesse jogo está aqui bonitinho para nós. Porém, eu como sou muito esperto, eu sei que o valor entre 36 e 37 são os valores que nós queremos... Aliás, são os address que nós queremos para colocar o valor novo que nós vamos colocar. Eu vou colocar 999, vou dar um CTRL-C e agora eu vou trocar todos eles para 999. Aliás, 9999. E agora todos os números 200 entre os address de 36 e 37 lá na frente vão ser 9999. Então, um desses aqui tem que ser o dinheiro do protagonista. Eu não sei qual é, mas um desses com certeza é. Então, terminando de colocar isso daqui, agora tudo que nos resta é abrir o jogo de novo. Wait, what? Ah, ok, eu devia atualizar, né? Ahá! E aí está! Nada mal para quem não manja nada de... Ah, que não é... É só chitijar, né? Se você não sabe usar isso, você não tem infância. Ah? Que eu promo estudo. E naquele momento, uma menina entra na loja. Ah... Essa parte vocês já viram. Tá bom, Michael, é o seguinte. Eu já trago sua água. Na verdade, eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Essa carta está escrita, por favor, não ultrapassei e eu... Obrigado. Ok. Eu... Eu me sinto muito estúpido agora. What the fuck? Me sinto um idiota, mas... Mas, enfim... É hora de finalmente usar a chave de fenda aqui. Cara, eu estava esperando para esse momento desde o primeiro final que eu peguei. Vocês estavam vendo que eu estava muito afim de coisar isso daqui, não é? A chave não encaixa? Oh, pera. Eu tenho que usar a do Michael, não é? Ela tem aquele biquinho lá. Como é que eu... Ah, eu tenho que dar água para ele antes. Calma. Ah! Michael! Cadê tua água? Ah, aqui. Toma. Me dá a chave. Quer dizer, na real, ele agora vai falar do... Ai, meu Deus. Eu vou ter que roubar a chave ali do ar-condicionado. Tá, tá, tá. Cadê a cadeira? Cadê a cadeira? Banco, banco, banco aqui. Isso. Speedruns pegar a chave. Isso. Beleza. Chave de fenda. E agora é só eu... Finalmente. Chegou o momento de finalmente vermos o que tem aqui dentro. Ah! 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 What? What the fuck? Chave de fenda secada. Ah. Por que que... Eu tô fazendo... Eu sou tão estupro assim. Calma, não é possível. Eu sou muito estupro. É uma chave de fenda sem cabo. Era óbvio que eu tinha que colocar ela no cabo. E agora sim. Finalmente... Ah. Não conseguimos o que eu queria. E aí, pessoal? Se... Na verdade, não. Eu só queria ver se eles não estavam olhando. Ok. Que diabos é isso? Parece que dá pra encaixar algo aqui. Ah! Obviamente, essa revista... Não. É o disco, na verdade. Não, tá legal. Eu sei que é a carta. Enganei vocês. É claro que não é a carta. É a minha carteira no fim da escola. Tá bom. Eu vou falar sério aqui agora. É a bateria. Uau! A bateria externa encaixa perfeitamente. Ah! Uau! What the fuck? É isso que acontece quando eu bato uma bateria numa... Num fliperama? Uau! What? Não! 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 Meu Deus! O que aconteceu? Não brinca! Meu Deus! Uma... Uma explosão! Foi o que causei ela. Nossa, um incêndio. Eu preciso escapar aqui. Não! Eu não consigo abrir a porta pela frente. Você tá bloqueado pelo fogo. Pode ser a outra saída. Por favor. Não! A garota com Maria Chiquinha... Ela... NÃO! Eu não acredito. Eu... Eu não acredito. What the fuck, cara? Isso é doentio. Depois da gente ter criado um laço com ela... Ai, meu Deus, cara. Que jogo! Ah! Eu não acredito. Pera, vocês viram ali. Tem um defeito ali embaixo. Calma lá. Eu não consigo jogar sério. Calma lá. Vocês viram isso daqui, né? O banco tá aqui e tal. Mas, na verdade, o banco tá aqui em cima. Porque a gente pegou ele e colocou aqui. Enfim, eu não... Quebrei totalmente o clima. Você me desculpa. Ah, Mago! Houve um acidente! O que está acontecendo? Está barulhento lá embaixo. É porque tá tudo pegando fogo, cara! Tá vendo um incêndio lá embaixo? Anda! É o teu fliperama! O quê? Vamos fugir! O fogo tá tão intenso que a saída ficou bloqueada. Cara, isso é meio estúpido. É só sair correndo e abrir a porta. Então eu decidi subir aqui e pular a janela. Hã? Mas as janelas estão emperradas. Vamos quebrá-las, então. Ora, bolas! Não vai funcionar. São blindadas. Uh-oh! Por que você blindou uma janela de um fliperama, cara? É! Exatamente! Não é hora para isso. É claro que é! Tá tudo pecado! Agora, o que aconteceu com o resto dos clientes? Morreram! Tô... Puta! Eu não queria ter que me lembrar disso, Michael. O quê? O que fazemos agora? Vamos morrer queimados? Só uma forma de descobrir. Hã? Como? Bom... Na verdade, eu... Tenho uma habilidade de transportar alguém para outro mundo. O quê? Hã? Mas só posso transportar uma pessoa. Ah, ok. Você é jovem e mais forte do que eu. Então vá! O que você quer que eu faça nesse outro mundo? Deve existir um artefato mágico. Ai, meu Deus. Já tô vendo onde isso vai parar. Se conseguir obtê-lo, você pode voltar para nos salvar. Eu conto com você. Eu não tô entendendo nada, Michael. Eu não sei dessas coisas. Dez minutos nossos equivalem a 100 anos no outro mundo. Tempo suficiente para encontrar o artefato, eu acho. Ah! Devia ter me explicado melhor antes de me transportar. Ué! Eu já fui? Oh! Ah! 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 Eu já tô até vendo onde isso vai parar, Kiara. Onde eu estou? Então, eu... Eu realmente vim parar em outro mundo? É como nos desenhos japoneses. Quer dizer, caramba! Eu já tinha ouvido falar em realidade paralela, mas... Viver isso na pele é algo completamente diferente. Pois é, eu tô sentindo o sol pela primeira vez na vida. Mas eu sou um otaku. Isso... Aqui vai ser moleza pra mim. Principalmente porque o Vitória das Temporadas hoje é a Showline. Cara, RPG é minha especialidade. Ok, isso agora tá me deixando um pouco ofendido. Hã? Um monstro apareceu? Ah! A wild monster appeared. Bicho feio, cara. Mas parece que ele é fraquinho. Pode vir! Ih! Oh, what? Ué! Tem mais deles? Ah, a coisa tá ficando ruim pro meu lado. Oh-oh! Oh! A gente vai realmente jogar! O inimigo ataca primeiro. Ok. Wait, fuck! Ele me deu menos 10! Pera! 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 O que exatamente eu devia ter feito aqui? Eu... Ué! Isso foi um bad ending! What? Eu fui derrotado? Mas... Eu não tive escolha! Tão facilmente... Que tipo de otaku sou eu? Que... Perde na primeira luta? Ah, em minha defesa eu já perdi em muitos tutoriais jogos. Que... Que vergonha! Ah! Eu não acredito! Ota... Oi! Hã? Oh! Ei! Você está bem? Ah, que... Quem é você? O que você fez com o Nagto com a Eda? Você está deitada aí já faz um bom tempo. Meu Deus! É literalmente a mesma... Ela é o Nagto! Ah! Uma garota! Espera um pouco! Eu... Sobrevivi? Eu pensei que tinha morrido pra aqueles monstros! Ah... Sim... Você morreu... Mas eu revive você com uma pílula. O... O quê? Uma... Uma pílula que revive? Você não as conhecia? Então você é mesmo um herói que viria de outro mundo? Herói? Eu sou só um otaku... Owoi! Ah... Você acaba de me chamar de herói? Ah... Como eu posso explicar? Essa é a floresta dos heróis! De vez em quando, um herói de outro mundo aparece aqui. Mas depois daquela luta, eu não tenho certeza se você é um... É... Aquilo foi realmente vergonhoso. É... Eu não vou negar. Porém, existe uma maneira de saber se você é mesmo um herói. Ah... E qual é? Venha comigo. Tá legal. Só não me leva de novo pro fim do mundo. Pfff! What? Isso é... Uma privada? Eu não tive boas experiências com uma da última vez. Essa não é uma privada qualquer. É ela que vai determinar se você é um herói ou não. Ah... Eu sou testado pelo meu cocô? Ah... Não. Você vai entender quando chegar lá em cima. É tão alta. Realmente parece um trono. Suba até ela. Ok. É pra já, moça bonita. Com um olho só. Tá, eu tô aqui em cima. Tem um desentupidor aqui. Você está vendo esse desentupidor? Sim, eu estou. O que eu faço? A privada tá entupida. É pra só desentupir ela. Se você realmente for um herói, você conseguirá tirá-lo daí facilmente. É? Ahm... Vamos. Tente. Ah, legal. Mas... Se eu puxar vai sair um monte de... Ahm... Iiiiihuuu. Não se preocupe. Esse é um artigo sagrado. Não vai te sujar. Eu prometo. Ah, bom, dona. Eu tô confiando em você. Então aqui vou eu. Ahm... 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 Ok, meus divizinhos devem estar... Oh! Eu consegui! É! Eu puxei o desentupidor. E o que é isso? O branco saindo dele. Meu Deus. Essa... É a verdadeira espada de merda. What the fuck? What? Até receber uma capa? Mano! Você realmente é um herói. Eu só puxei o desentupidor da privada. Finalmente! Esperei tanto por você! Ahm... É uma benção divina! Esse é um homem destinado a mim! Ahm... Oi? Herói... Feche os olhos. O... O quê? Fechar meus olhos? Depois eu explico. Ahm... Oh! Wow! Wow! Boa! Sei... Nada vem tão fácil assim na vida. É óbvio que isso é um mundo e você cai. Oh! What? Pera! É assim que é o primeiro beijo. Os lábios dela são... Tão macios! Ah... Agora estamos conectados. Ah... Ainda bem que nesse vídeo é só pelo beijo. Ahm... Como assim? Nós fizemos um contrato agora. Ué? Contrato? Ah... Que contrato? Um contrato que só um herói e uma bruxa podem ser lá. Ok. Eu tô preocupado. Ela disse bruxa. V... Você é uma bruxa? Eu meio que tenho medo de bruxas. Ah... Sim. E que tipo de contrato é esse afinal? Eu defino... Eu não sei ler as coisas. Que você só estará comigo para sempre a partir de agora. What? E você não pode se interessar por mais nenhuma outra garota. Se não... Ah... Se não... Você explode. Ah... Ok. Parece reasonable. Desde o passado remoto, a bruxa e o herói estão destinados a ficar juntos. Mesmo que um deles ache o outro feio, eles têm que selar o contrato. Bom, eu definitivamente não te acho feia, mas o oposto eu não sei dizer. Então agora nós temos que salvar o mundo? Então... Porque aqui não há nenhum mal. É bem tranquilo até. Ué? Então por que tivemos que ficar juntos? Você... Me odeia tanto assim? Não, não. Definitivamente não. Veja, eu nem sei o seu nome. O meu nome é... Como assim? Como assim? Como que você pronuncia isso? Ok, eu não... Tá legal E você? Como se chama? Tails Hey Tails Que que foi? Qual é a gente de ciências agora? Você não gostou do meu nome? Não é um nome muito heróico Minha filha, eu sou youtuber Quem precisa ser herói? Tá bom, por que eu tô enaltecendo o fato de eu ser youtuber? Isso é só ser um fracassado em outro nível Ok Acho que não dá pra agradar todo mundo Isso não importa Você é meu herói agora E não se esqueça do nosso contrato Então você não pode ficar dando mole para outras Ok Você entendeu direitinho Você explode, entendeu? É, eu Eu entendi direitinho De fato Nós não precisamos nos preocupar Mas Não foi por isso que eu te procurei Ah Ela disse se preocupar Eu não li Eu falo sobre isso depois Após sair da floresta Há uma vila ao US Eu te explico tudo Quando chegarmos lá Certo Ok Oh É sério? Que legal Como é que eu ando? Na seta? Não? É no mouse? Oh Pera, eu paro Mano, que legal Eu consigo me movimentar para onde eu quiser Cara, esse jogo só está ficando melhor É literalmente como um RPG Isso daqui Vai lá Oh Uma batalha Um random encounter Eu não acredito Eu odeio esse jogo Eu não podia usar mais random encounters Do que eu odeio agora Eu acho que eu não preciso disso Vamos só atacar com ela Vai Ataca esse bicho esquisitão aqui Que parece um demon de SMT E agora Ufa Ele bate forte Tá Eu estou preocupado com dano Porque esse cara vai Nossa, eu dou muito dano Por causa da minha espada de merda Tá Tá tranquilo Oh Ele já caiu Ok Ok Parece fácil Out Tá Toma essa Seu Eu acho que está escrito Meio Ou alguma coisa do tipo Ali naquela pedra Dragão vermelho morre Ah Ok Eu ganhei É Eu acho que estava escrito Meio Mas Dragão vermelho ali Me confundiu um pouco agora Mas tudo bem É Vou passar um pouco Ferrujada nos canjis também Ah Wow What the fuck Bem-vindo à aldeia dos novatos Por que tem Caveiras aqui Crâneos e tudo mais Ossos humanos Essa é a aldeia dos novatos Sim Tenho certeza que é Mas Parece que só tem gente morta aqui Parece não Só tem gente morta aqui Esses são os habitantes da vila What O que aconteceu com eles Meu Deus Essa garota é louca Eu já estou até vendo Bom Eles Eram todos novatos Eles não conseguiam matar monstros Então não ganharam dinheiro E morreram de fome Ah Ok Parece normal Tá Você deve estar cansado Você deve estar cansado Por que não descansamos um pouco Certo Vamos Uau Esse lugar tá Bem abandonado Dá os olhos pra reparar isso É aqui que nós vamos passar a noite Eu acho que eu não vou descansar nada Sim Ah claro é Cara não tá tão ruim assim Um futon e tudo mais Tem um teto Como não Não é dormindo Que se restaura Os seus pontos de vida E mana É Aqui as coisas são bem diferentes mesmo Ah Bom Quanto custa a estadia aqui Eu imagino que de graça né Porque o cara tá morto Não é nada Porque o dono dessa pousada Também está morto Eu sabia Eu me pergunto Se tem alguém vivo Nessa vila Esta não é a aldeia dos novatas Até afinal Ah Vamos dormir Eu já tô Bem cansado Ok Boa noite Boa noite Chuchu Eu vou chamar ela de Chuchu Porque eu não sei o nome dela Quer dizer Eu não sei falar o nome dela Ah espera Você disse que Me procurou Não pra salvar o mundo Mas Por outro motivo Que era Não é o mundo Que precisa ser salvo Sou eu Salvar Você Mas do que Eu esperei muito Por um herói Porque ainda Não conheço o amor Somos dois então Uma bruxa só pode amar um herói Eu Eu te esperei por mais de cem anos Cem anos Cem anos Sim Faz cem anos Que não aparece um herói Naquela floresta Eu ia na floresta Todos os dias Para ver se meu herói Estava lá De vez em quando Aparecia alguém lá Mas Nunca um herói Esses dias eu conheci Um tal de Michael Mas ele não conseguiu Tirar a espada Da privada Ei eu conheço Marco Ele não usa uma capa Sim mas não é a capa De um herói Ele mesmo que fez Ele é um fracassado Oh Ah Que pena Mesmo assim Eu Não desisti Continuei indo lá Todo ano Até que você Finalmente apareceu Eu espero que você Possa ficar aqui Para sempre Você Vai Não vai Bom Eu acho que sim Eu acho Senão Eu Ficaria sozinha Outra vez Promete que Promete que não vai embora Eu prometo Eu não sei bem Quanto é isso Mas Obrigada Então Vamos dormir Não se preocupe Eu não vou embora Eu acho Eu confio em você Boa noite Ok A coisa ficou feia Por que você disse isso Cara Está tudo bem Se eu ficar aqui Então Está decidido Espera Eu já estava me esquecendo Um incêndio no fliperama Oh Não Como Eu pude me esquecer Eu tenho que me encontrar Quer dizer Eu tenho que encontrar Os artefatos E salvar as vítimas Ah Droga Como eu fui esquecer disso Eu vou ter que esperar Até amanhecer Para poder fazer outro Melhor Fazer algo sobre isso É Você não tem muito mais O que fazer Cara Só aceitar Que você fez uma promessa Mas quem diria Que eu iria conseguir dormir Tão bem assim Ontem eu Prometi ficar aqui Com ela Mas eu tenho Uma missão A cumprir É Como eu pude Prometer algo Sem nem pensar Sobre Porque você É um estúpido Mas Ontem a noite Ela estava Tão desolada Eu não poderia Enganá-la Por muito mais tempo Bom dia Você dormiu bem? Ah Sim Estou muito melhor Agora Que bom Isso aqui é para você Oh Wow Sugar mommy Quer dizer Isso é Isso é um Heroi pad Clique nele Para você ver Seus pontos de vida E pontos de energia Também mostra Quanto dinheiro Você tem Oh Isso parece ser bem útil Tem outra coisa também Ah Isso é Esse item Restaura Seus pontos de vida Nosso herói Pede arrasta Quer dizer Nosso herói Pede arrasta os itens Para o membro do grupo Que você quer curar Ótimo Isso é óbvio Sem jogar jogos Durante uma batalha Você também pode arrastar o item E ter um personagem Para curá-lo Ok Obrigado De nada Isso é só um agradecimento Por sua promessa Na noite passada Oh Ah É Nada bom Cara É Não se preocupa com isso Oh Ele não vai falar A propósito Como eu faço Quer dizer Como faz pouco tempo Que eu estou aqui Eu quero dar uma volta Por aí Onde você quer ir? Ah Nenhum lugar específico Então Vamos juntos Se você ficar cansado É só voltar para pousada E clicar no colchão Para descansar Ok Parece fácil Fácil Até demais Definitivamente Tem alguma coisa Muito esquisita Rolando aqui Digo Tem corvos Em um lugar que nem carne tem Só tem os ossos já Há muito tempo Aparentemente Mas enfim Eu acho que vou ter que deixar Deixar vocês por aqui Pessoal Nesse episódio Inédito De Otaku's Adventure Agora estamos no mundo E Sekai Olha onde esse jogo Foi parar Bom Eu não sei quanto a vocês Mas eu estou super ansioso Para o próximo episódio Ver como que isso vai continuar E se aquela garota É mesmo tão boa Quanto ela parece ser Bom Enfim Um agradecimento especial Como sempre Aos membros Que apoiam esse canal Então Muito obrigado Ao Kiono Renda Ao Pedro Pedra Ao Red Thunder Ao Dark Ao Bruno Correia Ao Mark 0149 Eu acho que era esse o número Ao Kibo Cozinheiro Top Akasumi Oshizawa Andréa Pinheiro Tira o olho da Kyoko Electric Power Raito E o Henrique Bento Pessoal Muito obrigado por assistirem Mais um episódio De Otaku's Adventure E a gente se vê No próximo No qual Exploraremos Esse mundo De RPG De Nerd Enfim